Estamos de volta e agora vamos conferir como foi o show da duplas Israel e Rodolfo, eles que estiveram no Empório Santa Maria em Toledo. Confira aí. E agora a gente vai conversar com o Felipe Zorzo, ele que está cuidando, administrando aqui o Empório Santa Maria. Inclusive eles acabaram de chegar de São Paulo, gente, onde acontece um evento só para promotores de evento, para saber as novidades para o próximo ano, os shows, inclusive teve bastante shows lá que eu acompanhei, né? Tudo bem, Felipe? Isso mesmo, bastante shows, bastantes eventos, né? E agora trazendo tudo para cá, né? Para Toledo, no Empório Santa Maria, no PIR também, né? Que faz grandes eventos, né? Toda semana, cada semana dois shows por semana também, né? E é isso aí, já vou aproveitar e falar também que semana que vem, né? Mato Grosso e Matias, dia 2 de dezembro, Laona Prada, dia 8 de dezembro, né? Aqui dentro do Empório e dia 23 de dezembro, com o Murilo Rufi, na... no Natal, né? Festa para o Natal, né? Isso mesmo, na festa do Natal, né? Em breve também vamos lançar o Réveillon, né? Réveillon que ainda não foi divulgado, mas em breve será divulgado, né? E o legal aqui do Empório Santa Maria, gente, é que sempre tem o plano B, né? Tipo, hoje a gente está fazendo aqui Israel e Rodolfo, era para ser no PIR, mas como virou o tempo, dá para fazer dentro do Empório também. Então isso que é o legal. A gente pode garantir sempre bons shows nos espaços aqui também, a gente sabe que tem o Abroad também, que tem a parte de rock. Então tem vários ambientes aqui que podem ser feitos festas também, né? É isso mesmo, com a previsão do tempo e o tempo deu uma piorada, né? Uma chuva aqui na região, né? Daí vamos lá, vamos mudar para o Empório, né? Porque chuva é complicado, né? Para todo mundo. Aqui tem espaço coberto no Empório que fica bem bom, né? Bem melhor para todo mundo, para os clientes e para nós também, né? E o legal do Empório também é que tem vários ambientes, dependendo do evento, eles têm hambúrguer aqui, eles fazem aquele preparo gostoso também, tem a parte de drinks aqui. Então tem espaço para todos gostos, quer uma cerveja, quer uma espumante, quer só um energético, quer água, tem também, né, Felipe? Tem para todo mundo. Isso mesmo, tem para todo mundo e é isso aí. Ó, e você aí de casa, então acompanha, siga nas redes sociais do Empório Santa Maria, que lá sempre tem todas as informações desses grandes shows. Vocês viram, eles estiverem em São Paulo, o ano que vem vai ter muitas novidades também, mas para esse ano tem muita coisa legal também. Felipe, obrigado. Obrigado pelo carinho que vocês sempre recebem, nossa equipe aqui, que a gente já é de casa, a gente está desde os primeiros shows aqui também. E só alegria aqui no Empório Santa Maria, gratidão. Isso aí, isso aí, obrigado a nós. Nós que agradecemos. É isso aí, siga lá, Empório Santa Maria, está aqui o Instagram deles. Valeu. Até mais. Olha só, gente, hoje nossa turma está aqui no Empório Santa Maria e hoje não tem bolo de cenoura, eles não fizeram pedido nenhum para chegar em Toledo, mas nós resolvemos mudar um pouquinho. Vamos fazer um bolo de erva mate, já que já toma tanto chimarrão aqui na nossa região, esse é de erva mate. Daí na próxima vez eles vão ter que contar o que eles acharam desse bolo. Mas vamos lá, Israel e Rodolfo, prontinho aqui para fazer esse grande espetáculo no Empório. Mas vamos começar aqui com Israel. Não, vamos começar com o Rodolfo, já que você já está lambendo aí. Vou deixar ele ali lambendo, então. Mas conta para a gente aí dessa chegada em Toledo novamente, estava com saudade, quase um ano sem vir para a nossa região. Rapaz, pois é, a gente não pode ficar sem vir aqui pelo menos uma vez no ano, né? Isso aí. A gente é muito bem recebido aqui no Paraná sempre. Aqui em Toledo eu acho que a gente vem fazer shows, cara, desde 2012 talvez, viu? E a gente sempre foi muito bem recebido, a turma canta as modas junto com nós e o pau quebra. Então é sempre bom, viu? E é isso aí, daqui inclusive eles estão indo para São Miguel, daqui a pouco tem show em São Miguel. A gente já cortou o bolo. Então vamos continuar aqui. Estou curioso. Estou curioso. Então conta para mim. É erva mate. Eu nunca experimentei. Primeira vez. Eu experimentei estranho também. Então você passa o bolo. Olha, Lange, até já vai começar a comer o bolo agora. Mas vamos falar um pouquinho do show. O que trouxeram hoje para Toledo? Tem novidades aí também? Tem muita coisa acontecendo esse ano, né? Sempre tem uma novidadezinha ou outra, né? Porque tem as modas novas que nós vamos sortando e nós estamos doidos para saber se o povo aqui de Toledo está cantando as músicas tudo, né? Não, mas Israel, a gente já está... Agora deixa o homem mastigar um pouquinho. Vou deixar ele comer lá. Mas é bom, então é melhor do que o de cenoura? Ou de cenoura que ele digitava melhor? Eu estava esperando um gosto mais forte da erva mate. Eu conheço a erva mate. Lá no Goiás não é tão tradicional, né? A gente toma o tereré um pouquinho ainda. Pega um pouquinho da cultura ali do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Com o tereré, o chimarrão não dá lá porque é muito quente, assim. Aqui no Sul faz um friozinho gostoso, então cai bem um chimarrãozinho. Mas lá não tem. Eu senti o sabor bem levezinho. Lá no Goiás agora ele vai poder tomar tereré. Então com um bolo de erva mate também. Eu gostei muito. Aprovado? Aprovado. E é fit. E é fit mesmo. É fit. Tem todo o controle de qualidade ali. Mas vamos lá. 2023, como foi? Vamos se preparar já para 2024. Tem festa em final de ano, vir ano. Conta um pouquinho para a gente. Cara, 2023 está no finalzinho, né? Foi o ano com certeza mais importante da nossa carreira, das nossas vidas. Nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Tivemos o ano inteiro aí com as músicas mais tocadas do país. Graças a Deus o Let's Bora veio com tudo esse ano. E o ano que vem a gente quer rodar o Brasil inteiro com esse evento. É um evento que a gente quer fazer nas principais cidades do país. Levar nossa experiência musical. A gente canta a vida inteira juntos. Então a gente tem muita coisa para mostrar para o Brasil ainda de música. E vamos gravar algumas dessas cidades. Vamos gravar músicas inéditas. Gravar o show completo. E captar essa energia de cada cantinho do país. É isso aí. Eu espero que o ano que vem eles venham pelo menos duas vezes aqui para Toledo. Fazer esse pessoal do Empório Santa Maria. Hoje a gente mudou um pouquinho por causa da chuva. A gente está no Empório Santa Maria, não está no PIR. Mas eu quero ver esses meninos no PIR fazendo aquele show maravilhoso. Duas vezes pelo menos no ano que vem. Não, eu também quero. Eu também quero. Vamos embora organizar aí, turma. Tá. O ano passado... O ano passado, não. Esse ano dancei muito bombonzinho. Então vamos chamar um clipe agora para a gente terminar nossa matéria aqui com Israel e Rodolfo na telinha da RIC TV. Vamos nessa. Com vocês, bombonzinho. Não, bombonzinho a gente já... Era um novo bombonzinho. Eu dancei bastante. Qual que a gente pode chamar agora? Com vocês, amor não dá em copo. É isso aí. Com Israel e Rodolfo. E o que, Guilherme. Isso aí. Bora. Bora. Quem me nega vê eu te amo Tá se afogando em água de bar Tá lá numa mesa de lata Decorando o fala pra se desculpar Quer desfalar os palavrões Vai embora Que se foda a nossa história e nunca mais a gente volta Mas nessas voltas E o que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto E o que amor não dá em copo E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas e tá na sua cola Te pondo na fossa Ainda vai piorar Vai ter outros poques, amores em off Te desejo sorte, cê vai precisar Cê vai precisar O que, Guilherme. Isso aí é o novo. Chama, gente. Entre. Quer desfalar os palavrões Vai embora Que se foda a nossa história E os nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto E viu que amor não dá em copo Não dá em copo não, viu? E agora Que eu tô bebendo É porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas e tá na sua cola Te pondo na fossa Ainda vai piorar Vai ter outros poques, amores em off Te desejo sorte, cê vai precisar Cê vai precisar Vai melhor É trem Pisário Rodolfo Hugo e Guilherme Cê vai precisar, viu? Muito obrigado, cara Que honra E você pode acompanhar toda a programação do Emporio Santa Maria No Instagram que tá aqui E conferirei os próximos shows Bom, e pode também se inscrever no nosso canal no YouTube Vai lá, procure pro Mauro Piscine Também no nosso Instagram E arroba mauropsine.tv Ou mauropsine arroba mauropsine.com.br Gente, bom final de semana pra vocês Fiquem com Deus E lembrando que a gente tem o nosso encontro segunda-feira Coladinho do Balanço Geral no Ver Mais Então, até lá E lembrando que a gente tem o nosso encontro E aí